Música Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. Em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Teresópolis, 17 profissionais de educação da cidade foram homenageados com a comenda Darcy Ribeiro, um título criado pela Câmara Municipal através da lei do vereador e presidente do Legislativo, professor Leonardo Vasconcelos, para premiar aqueles que se destacam em ações para a promoção e o aprimoramento da educação em Teresópolis em todos os níveis. O presidente da Comissão de Educação e Cultura, Tenente Jaime, homenageou os professores que receberam a comenda e elogiou a iniciativa do vereador Leonardo em criar a comenda devidamente aprovada pelos demais vereadores. O vereador Leonardo Vasconcelos também discursou, parabenizando cada um dos educadores agraciados. Os nomes foram sugeridos pelos vereadores e aprovados no plenário da casa. Foram homenageadas professora Deiva Machado Porcino e professora Rosa Aparecida Valinhos, indicadas pelo vereador Dedê da Barra, membro da Comissão de Educação e Cultura. Professora Lucimar Tuller Siqueira e professor José Nil Donofre de Amorim, indicados pelo vereador Pedro Gil, relator da Comissão de Educação e Cultura. Professor Hugo Sherman Meirelli Jr., indicado pela vereadora doutora Cláudia Lawandi. Professor Cleiton Branco da Fonseca e professor Marcelo da Silva Pimentel, indicados pelo vereador Maurício Lopes. Professora Carla Cristina de Souza Muniz, indicada pelo vereador Dudu do Resgate. Professora Leda Bione Luna de Araújo Lima e professora Ana Maria Gomes de Almeida, indicadas pelo vereador Rony Carreiro. Professora Marlene Cupertino Fernandes, indicada pelo vereador da Ponte. Professor Giuseppe Martins Laricchia, indicado pelo vereador Leleco. Professor Hudson da Cruz Fernandes, indicado pelo vereador Luciano Santos. Professora Eveline Fonseca Vieira, indicada pelo vereador Roque. Professora Rosilda Carvalho Barbosa, indicada pelo vereador Leonardo Vasconcelos. E professores Antônio Bragança Neto e Alfredo Beckman Filho, indicados pelo vereador Tenente Jaime Medeiros. Esse foi o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias pra você. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Tchau!